Agora a gente vai falar sobre aves. E o Beto vai explicar pra gente quais os cuidados quando você quer ter uma jandai. Tudo bem, Beto? Tudo bem. Então, quais as principais características da jandai? Bom, esse aqui é um psittacídeo. O que são os psittacídeos? São os animais com um bico, são os pássaros que tem um bico torto. Que fazem parte da família dos papagaios, das araras, as jandaias. O que a gente precisa ter? Essa aqui é uma jandaia mineira. É um animal silvestre, tá? É um animal silvestre da nossa fauna, da fauna brasileira, que necessita de nota fiscal e anilha. Você nunca deve comprar um animal na beira da estrada, nem de comerciantes ilegais. Você quer ter um animal legalizado? Procure uma loja especializada, tá? Eu tô vendo que eles são bem mantidos, né? Essa aqui é uma jandaia que tá com a gente desde pequenininha. Então, ela tá acostumada já com manuseio. A gente pegou ela. Quando a gente pegou ela, ela andava comendo papinha. A gente dava papinha com a seringa nela, tá? E são animais provenientes de criadores. O que a gente pode mostrar aqui pra vocês? O que é importante. É isso aqui, ó. É anilha. Essa aqui é uma anilha. Isso aqui a gente bota com o animal, coloca com o animal, tá filhotinho, com dois, três dias de vida e nunca mais sai da patinha do animal. Então, não tem como você falsificar. É uma anilha que a gente chama anilha fechada. Ela não sai da pata do animal mais. Isso a pessoa tem certeza que é de um criador... De um criador comercial especializado, um criador autorizado pelo imbama. Não é contrabando. Não é contrabando. Então, a alimentação dela, como é feita? Olha, na natureza, geralmente, ela come muitos frutos, né? E aqui a gente dá algumas sementes e hoje existem rações específicas. Certo. O que a gente aconselha... O maior erro que a pessoa comete, quem tem um piscitação... Vou colocar ela aqui do lado, porque elas querem ficar juntas aqui. O maior erro que as pessoas cometem quando tem um piscitação... Qual é? É dar muita semente de girassol. Isso é o maior erro que a gente comete. Por que é isso, Beto? A quantidade de gordura que tem no girassol é muito grande. E você diminui a vida desse animal em cerca de 50%. Um animal igual a esse, que vive em média 30 anos uma jandaia... Nossa, bastante. Vai viver 15, 12, pela quantidade de gordura que se acumula no coração e no fígado. Aí ela pode ter um infarto, alguma coisa assim parecida? Ela vai começando a ficar obesa, obesa e vai começando... E ela vai morrendo, ela vai se... Ela vai acabando com o tempo, ela vai morrer muito mais nova do que ela tem que morrer. Acaba com a saúde do bichinho, né? Acaba com a saúde. É igual a gente fica comendo chocolate, 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 chocolate... Não, faz bem. É gostoso? É gostoso. Mas não faz bem. A quantidade de sementes que a gente dá é bem pouca semente. A gente dá mais as frutas e as rações peletizadas. Existem várias no mercado hoje. Tá, e a pessoa que comprou uma jandaia, quem que pode orientá-la a alimentação? O próprio médico veterinário especialista em animais silvestres. Na instalação, ela precisa de ninho? Quais os acessórios que precisa? Esse aqui é um casal. Vocês podem ver que uma pulou do meu braço, a outra já foi junto com ela. Elas não gostam de ficar uma longe de uma na outra. Mas nada diz que você não possa ter só uma. Tá. Pode ter só uma. Elas ficam mansas, são os piscitacídeos e vivem pro resto da vida junto. Elas formam o casal e vão viver pro resto da vida junto. Ai, que bom se pudesse ser humano fosse assim também, né? Elas imitem sons como os papagaios? Não falam, mas imitem sons e algumas vezes conseguem até balbuciar algumas palavras, mas... Qualquer coisa. Realmente convendo. Você recomendaria pra criança ou pra bebê? Esse é um animal legal pra criança, sim. A partir dos 5 anos de idade, 4 anos de idade, todos os pássaros são muito bacanas. Sim. Ele interage também com a criança, né? Muito, muito. E eu preferi que eles são bem amorosos também, né? São, são. Tem uma curiosidade da jandaia, Bé? Olha, a jandaia, como a maioria dos piscitacídeos, a gente não consegue diferenciar um macho da fêmea. Como a gente faz isso? A gente faz com coleta de sangue, mandando pro laboratório e é feita a sexagem por DNA. Só assim que você vai saber? Só desse jeito. E quais as doenças mais comuns que pode atingir a jandaia? Olha, os parasitas, os ácaros, né? De maneira geral, tá? Que são os piolhos, que quando a gente tem um animal desse em casa, como a gente tem uma quantidade muito grande de pássaros na rua, o pessoal coloca uma gaiola no quintal, os outros pássaros vêm pra comer e acabam transmitindo alguns tipos de doença pra elas. Que na natureza eles são imunes, porque eles já estão acostumados com aquilo. Isso aqui é um animal de cativeiro, não tá acostumado com a natureza. Como eu sei que ela não está bem, não está saudável? Principalmente, ela para de se alimentar e fica no fundo da gaiola. E fica quietinha também? Quietinha. A asa fica caída, as penas ficam arrepiadas e ela fica no fundo da gaiola. Então percebeu isso no animalzinho, levar o quanto antes no veterinário. E a traseirinha dela, ali no bumbumzinho dela, você vai ver uma quantidade de fezes. Isso quer dizer que ela está com diarreia. Daí é uma doença, sinal de doença, né? É, é um sinal de doença. Sempre. A gente sempre indica um veterinário especializado. Não caia no papo de balconistas, que não sabem o que estão indicando. Eu sempre aconselho uma pessoa especializada pra trabalhar com animais silvestres. São eles, os profissionais, os médicos veterinários, que podem indicar algum tipo de medicamento pra seu animal e indicar uma ração. O balconista pode indicar uma ração, sim. Mas quem vai saber do que mal está acontecendo com o teu animal, é só um médico veterinário. A gente pode ver as instalações aí de uma jandaia, uma gaiola específica pra ela? Pode, pode sim. Essa aqui é uma gaiola pra uma jandaia, pra uma jandaia mansa, né? Pra um papagaio também. Qual que é a facilidade? Que ela abre a frente e abre a parte de cima também, que a gente consegue colocar um poleiro pra elas ficarem soltas. E aí podem viver duas jandaias tranquilo, macho e fêmea? Tranquilamente, sem problema nenhum. Elas são animais que não passam desse tamanho aqui, o tamanho máximo que eles alcançam. Sim. Pra duas jandaias... E ela pode, digamos assim, a gente deixa ela solta em casa. Ela pode voar e não voltar mais? Pode. Tem animais que... Tem muitos animais que as pessoas acostumam... Pra isso que serve a semente de girassol. Você serve como petisco. Ah... Pra você adestrar o teu animal. Olha que legal. A vir com você quando você quer. Então a semente de girassol é o petisco... É o petisco. Prazo, prazado. Você pode, digamos assim, então a pessoa em casa, se ela tiver paciência, ela pode adestrar. Com certeza. Tendo calma e paciência e muita força de vontade, você pode adestrar o seu animal. Então, que dica você dá pra quem quer ter uma jandai? Amor, carinho, tempo e não soltar o seu animal na natureza. Devolva pra onde você comprou. Viu? Obrigada pelas dicas, Beto. Obrigado a vocês. Então, até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.